Você sabia que o YouTube Kids tem um lado obscuro? E é por isso que hoje eu vou explorar e mostrar pra vocês que realmente existe um lado muito bizarro no YouTube Kids. E tudo começa nessa tela principal do YouTube. No momento eu tô sem nenhuma conta conectada porque eu quero descobrir o que o YouTube vai mostrar pra mim. E bom, pra acessar o YouTube Kids é muito simples. A gente vem nessa aba explorar, desce um pouquinho e tá aqui, YouTube Kids. Então vamos clicar, abrir uma nova aba e olha só, cara! Tem uma animação bem diferente. Pede a um adulto para configurar o YouTube Kids. Eu não vou pedir meu pai pra configurar isso aqui não, fi. Eu vou clicar que eu sou uma criança. É... Pede a um adulto pra configurar o YouTube Kids. Isso não tem sentido nenhum, mas já que não dá pra entrar sendo uma criança, eu vou falar que eu sou um adulto. Bem-vindos. Antes de deixar a criança explorar o mundo divertido do YouTube Kids, dedique alguns minutos a definir controlos de segurança parental importantes. É... Controlos? Eu acho que essa tradução tá errada, hein. Mas tranquilo, vamos clicar em seguinte. Olá, pais. Introduz um ano de nascimento vosso. Esse procedimento apenas valida a idade e a informação não é guardada. É... Eu não sou tão velho quanto meu pai, mas eu acho que eu posso colocar meu ano de nascimento aqui que é 2001. Pois é, fi. Eu já tenho 23 anos. Mas e você? Quantos anos você tem? Deixa aí nos comentários. E agora tem um vídeo aqui pra gente poder assistir, mas é só um tutorial. Vamos pular o vídeo. Pelo visto, eles colocam mais uma vez um botão ali que não tem como você usar. Mas tudo bem, vamos assistir esse vídeo aqui. Iniciar sessão e criar um perfil para cada criança. Nossa, mas tá em português de Portugal. É o que tem pra hoje, né? Se escolher iniciar sessão... Mas sem problemas, eu vou pular o vídeo aqui. Véi, não dá nem pra poder pular o vídeo, cara. Acabou o vídeo finalmente. Agora eu posso apertar o botão seguinte. Selecione uma experiência de conteúdo para a criança. A sua seleção afeta os tipos de vídeo disponíveis no YouTube Kids. Tá. Aqui então a gente tem 3 opções. Tem o pré-escolar, que é até os 4 anos de idade. Tem as crianças, que é entre 5 a 8 anos. E tem também os maiores, que são de 9 a 12 anos. E claramente eu vou começar pela primeira opção. E eu quero ver o que o YouTube vai recomendar pra mim. Então vamos clicar. Ah, olha só. Aqui tem alguns tipos de vídeos que o YouTube recomenda pra quem tem 4 anos de idade ou menos. Tem Pocoyo, Marshall e Urso, Galinha Pintadinha, Peppa Pig. Tem até esse trem aqui que eu não faço a mínima ideia do que é, véi. Mas tá bom, vamos selecionar. E já falou aqui tudo em ordem. Então vamos dar uma olhada aqui, né? Isso aqui é bem diferente do YouTube normal, mano. Tem várias categorias, olha só. Tem programas, música, aprendizagem e o explorar. E tudo aqui é bastante infantil, véi. Olha aqui, ó, os desenhos embaixo, aqui do lado. Mas afinal, é o YouTube Kids, né? Por isso que a gente tá aqui. Pra saber se realmente é confiável. Bom, aqui tem vários vídeos que tá recomendando pra gente. Tem desde alguns desafios bem malucos aqui. Tem Frozen, Minecraft Survival. Tem até Turma da Mônica, véi. Mas o que a gente precisa fazer é assistir ao... Pera aí. Tem futebol aqui? Tá. Isso aqui é futebol feminino. Eu não sei por que uma criança de 4 anos ver isso daqui. Mas de uma coisa eu sei. Aqui do lado também recomenda vídeos pra gente assistir. Igual o YouTube normal. Tem um vídeo de carro, um vídeo de estigma. Mais um vídeo de futebol. Só tem uma coisa que eu não tô entendendo. Esse vídeo aqui, por exemplo, de futebol. Dá uma olhada só. Aqui ela é, o rookie. Ele é inglês, eu não entendo nada. Até mesmo esses outros vídeos aqui, eles estão em inglês. Eu não entendo inglês. Mas tem uma coisa legal que eu reparei aqui. Olha só. Toda vez que você tenta pular o vídeo e dar o play, aparece meio que um pudizinho carregando, mano. Que legal. Até o momento tá tudo normal por aqui. Mas o que será que acontece se eu pesquisar os seus youtubers favoritos? Vamos começar aqui por Mel. Eu vou pesquisar o meu nome. Não aparece nenhum vídeo meu, porque os meus vídeos não são pro YouTube Kids. Mas a gente dá uma olhada aqui, ó. Basicamente, bem lógico, aparece alguns vídeos de abelha e de mel. Tem macha e urso. Tem uma música, parece. Mas aparece o daqui, galera. Olha só. É um vídeo de animais para crianças. E vai falar bastante sobre as abelhas, para as crianças entenderem um pouco como elas são. O problema é que isso aqui tudo é pra criança de 4 anos de idade, né? Eu acho que ninguém entenderia isso. E protege a sua comunidade de outras abelhas e vespas. Eu confesso que eu gosto de mel, mas de abelha me dá uma coceira. E olha isso daqui. Tem até cobra. É isso. Maior. Ela fica bem grande assim. Véi, eu não teria coragem de chegar perto de uma cobra dessa aqui, não. Tá, se mel não aparece, eu vou pesquisar Jazz Ghost e ver o que que tem. É... Pelo visto, não tem nenhum vídeo do Jazz Ghost. Mas... Tem o Própolis? Galera, eu tô na minha casa aqui e finalmente vi. O Própolis, ele desapareceu aqui no Roblox. Só que, doido, tem muitas pessoas aqui que tão preocupadas que vêm. É, isso aqui já começa a ficar um pouco mais bizarro. Se tem vídeo, conteúdo falando sobre Própolis aqui, com certeza vai ter algum vídeo mais obscuro no final. Bom, já que tem Própolis, vamos pesquisar Problems aqui. Não apareceu nenhum vídeo aqui do Problems não, véi. Apareceu, foi um monte de vídeo de conta maluca aqui que... Eu prefiro não assistir. Outra coisa que dá pra tentar também é a Emily Vick. Bom, não tem vídeos da Emily Vick aqui, mas tem bastante vídeos da Luluca. Eu não sabia que ela tinha vídeos aqui. Tá, tem Gato Galáctico também. Eu quero ver um vídeo da Luluca aqui. Rapunzel, jogue suas tranças. Tá, pelo visto, a Luluca, ela realmente tem um canal pra postar conteúdo no YouTube Kids. Isso é bem estranho. Nesse vídeo aqui, por exemplo, ela tá jogando um jogo da Rapunzel, que deixa o cabelo dela gigante. E tem duas coisas que eu percebi aqui no YouTube Kids. A primeira é que você não consegue acessar comentários e muito menos comentar. É banido. E a segunda coisa é que o botão de se inscrever aqui é bem diferente. Tem o Rubizinho do lado. O último YouTuber que eu quero pesquisar é o MrBeast. Será que tem o canal dele? E olha só os vídeos do MrBeast. Tá aqui também, véi. Tem o do sapatão, o de comida, o de pega-pega. A gente tá agora num hospital abandonado comum. Isso aqui é bem diferente. Mais de 100 salas diferentes espalhadas por... Mas por que uma criança de 4 anos assistiria isso? Vamos entrar no canal... É, galera, não dá pra acessar o canal do MrBeast. Será que dá pra acessar o canal de outras pessoas aqui no YouTube Kids? Eu entrei nesse canal que é o TD Bricks. E quando eu clico aqui, aparece o canal dele. E, mano, é completamente diferente. É tudo mais bonitinho, mais animadinho. Mas a pergunta que não quer calar é por que que não dá pra acessar o canal do MrBeast. Será que tem algum vídeo que as crianças não podem assistir no canal dele? Outra coisa diferente que já aconteceu aqui é que agora liberou a aba dos recomendados. Eu acho que agora o YouTube já deve entender o que que eu quero assistir. Então vamos dar uma olhada nos videozinhos que tá recomendando. Tá, tem alguns shorts aqui diferentes. Tem o Bob... Isso aqui é bem estranho. Pera aí, galera. É impressão minha ou tem um vídeo do Dameto Cossita e o vídeo do Pop Playtime? Eu acho que criança não devia assistir isso daqui não, galera. Isso aqui é bem assustador, mano. Tá, vamos ver o vídeo do Dameto Cossita. Ah, é só um vídeo ensinando a tocar a música do Dameto Cossita. Não tem nada de mais, aparentemente. Mas tudo isso que a gente viu é só até os 4 anos, o nível pré-escolar. Vamos evoluir o nível e ver o que que o YouTube esconde na categoria das crianças. Bom, aqui já mostra alguns vídeos que eles recomendam pras crianças de 5 a 8 anos. Tem Manual do Mundo, Cartoon Network, Turma da Mônica de novo. E há alguns vídeos aqui que eu desconheço. Então vamos selecionar e ver o que que tem lá. Agora vamos atualizar a página e vamos ver... Tá, aqui já começou a recomendar algumas coisas diferentes. Já tem alguns desenhos diferentes. E descendo essa aba aqui a gente tem o quê? Tem Turma da Mônica jovem com cebolinha e a Mônica dando beijão. Eu não sei se as crianças poderiam estar vendo isso aqui não. Tá, tem uma bruxa malvada, luna e túneis, alguns dinossauros. E esse aqui eu já vi antes, hein. O que eu vou fazer então é clicar em algum vídeo aleatório, como por exemplo, esse daqui. Que é bem estranhinho. E vamos começar a olhar os vídeos que o YouTube vai recomendar pra gente no nível criança. Tá, tem um carro de... Peraí, tem um... Eu chamei 4 pessoas. Peraí, no nível criança a gente já pode assistir os vídeos do Cadres? E eu consigo acessar o canal dele. Tá, isso daqui é bem diferente e também é assustador. Então quer dizer que se eu pesquisar meu canal agora... Não aparece, meu canal não aparece. Talvez o do Atos? Ah, o canal do Atos aparece. Tá, agora eu vou pesquisar algumas palavras proibidas no YouTube Kids pra ver o que que aparece. O primeiro é assustador. Assustador a gente não pode ver. E se eu pesquisar a palavra medo, o que será que aparece? Tá, tem alguns vídeos aqui, tem medo de assombração, que é um clipe. E a princípio não tem nada demais. E se eu pesquisar a palavra terror? Também não aparece nada. Então eu vou seguir a estratégia de ficar clicando nos vídeos recomendados. E ver se vai aparecer alguma coisa que realmente seja obscura. É, tem esse vídeo aqui que realmente me dá um pouquinho de medo. Eu não teria coragem de clicar nessa thumb às 3 horas da manhã. É, mas é só um vídeo infantil. A thumb é um pouco assustadora mesmo. E como até agora? A única coisa estranha que apareceu foi essa imagem aqui do Pop Playtime. E agora tem aqui skip de toilet? Eu vou ir pro nível final. Que é só pra maiores, entre 9 e 12 anos de idade. E aqui já mostra alguns vídeos diferentes que recomenda. Tem turma da Mônica de novo, né? Pra variar. Manual do Mundo. Alguns vídeos de dança e de futebol. Vamos acessar. Tá, galera? Aqui já tem algumas coisas diferentes, viu? Tem um vídeo de lobisomem, a mula sem cabeça. Continua aparecendo esse vídeo estranho aqui do Pop Playtime. E... Digital Circus? Enfim. Vamos descartar isso daqui e vamos olhar os vídeos recomendados. Tem vídeo até em japonês, velho. Que isso? Procura. Aqui já começou a recomendar alguns vídeos bem estranhos. É um vídeo em inglês. Que não dá pra entender nada. Eu tô vendo que uma criança ia gostar de ver isso daqui. Agora esse vídeo aqui parece ser bom até demais. Tá? São dois meninos conversando. Uau, Esther. Tô indo ali. Indo aonde? Indo ali. É, esse meme é bem antigo. Mas ficou legal, vai. E olha só o que eu achei aqui. Animação versus matemática. Eu acho que todo mundo conhece esses estigmas que são bem famosos na internet. E aqui basicamente ele vai te ensinar a fazer matemática. Só que até aí não tem nada de mais. A única coisa que eu me pergunto é... Se eu continuar procurando vídeos aqui no YouTube Kids, eu vou achar o lado obscuro dele? Esse vídeo de pop playtime, esse vídeo de skip de toilet e vários outros vídeos me indica que se eu continuar pesquisando, eu vou achar algo muito bizarro. Mas eu só vou fazer isso na parte 2 desse vídeo. Então se você quer ver a parte 2, deixa o like e se inscreve no canal. Porque agora eu tenho que ir no banheiro dar uma cagadola. Tchau! E esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o seu like e se inscreve no canal.